Fala aí galera, bem-vindos a mais um tipo de fishing Hoje uma pescaria aqui, primeiro de maio Pescaria com a primeira dama, feriado Primeira dama já tá dando um baile ali atrás Tá dando um baile em mim, já pegou dois pevão Bonito E eu ainda tô zerado Vamos lá né, sorte Ali tá a primeira dama e a luna na barriga dela Vamos aqui ó Iguap Coroa do sapo Jig Red E a primeira dama tá com o Manjuba Isso, só afasta a vara Primeira dama aqui engatada Ó, mais um robalinho bonito Pevinho ó Aí ó Esse meu amor pesca pra caramba Solta agora, abre só Ali pra gente poder tirar ele Se não quebra a ponta da vara Aí pessoal, mais um flechinha Não stick E vai direto pra vida Aqui pra vocês ó A vida Até mais Até mais Olha aí galera, aqui ó Flechinha Hoje na pescaria com a primeira dama Primeira dama que tá filmando Tem até trilha sonora Flechinha entrou no plug Vamos soltar né Isso aí galera Vamos ver se tem mais Pessoal Engatado aqui com mais um Um flechinha Um stick Doze libras Um peixinho já um pouquinho maior Vamos lá 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 Trabalhar O equipamento é doze libras Galera Tomar cuidado com o equipamento Tomar cuidado com o equipamento O flechinha é razoável já hein pessoal Aê garoto Vamos lá Vamos lá Flechão Já tá um pouquinho mais velhinho ó Dá pra ver ele pelo Pela coloração dele assim ó Mais amarelo Vou soltar aqui ele Ó Na pelinha só E aí pessoal Ó Flechão Seis Água Bonito Alô Galera